Captura de condenado aconteceu no bairro Bom Sucesso. Um homem de 25 anos, com mandados de prisão pelo artigo 180, Código Penal, Receptação e 33, Tráfico de Drogas, foi abordado e detido por policiais militares na Rua 3, no bairro Bom Sucesso. Ele foi conduzido ao plantão e recolhido ao setor carcerário. Apreensão de objetos e drogas na área rural de Rio Claro. Policiais militares relataram no plantão policial que, após denúncias sobre um local que era utilizado para armazenamento e fabricação de drogas, eles compareceram na Rua 28, área rural de Rio Claro, um barraco abandonado. Juntamente com o canil da Guarda Civil e o cão Madonna, eles acabaram localizando 216 pedras de craque, um tijolo de maconha, 17 porções de maconha, mais 91 ependorf de cocaínas, além de 50 trouxinhas e mais 21 ependorf. Tudo isso está sendo averiguado e investigado pela Polícia Civil. Furto de residência no Jardim Mirassol. A vítima relatou no plantão que no dia 27 de setembro ele teria viajado e, ao retornar no dia 7 de outubro, ele constatou que a sua residência, localizada na Rua 25, no Jardim Mirassol, apresentava sinais de arrombamento e de onde foram levados a TV de 50 polegadas e também uma caixa de som. Mulher é ameaçada no bairro Consolação. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 38 anos, ela relatou que após ajudar a Guarda Civil Municipal a encontrar drogas ao lado de sua residência, ela foi ameaçada por um casal que, juntamente com mais 20 pessoas com pedaços de paus, acabaram ameaçando e furtaram também as câmeras de monitoramento que ela havia instalado. O fato também está sendo averiguado. O roubo de veículo no Jardim Centenário. Vítima de 43 anos, uma mulher, ela informou que estava em frente à sua residência, na Rua 8, JN, no Jardim Centenário, dentro do seu veículo, uma BMW X1 Preta. Quando um homem armado apareceu e, mediante ameaça, acabou roubando seu veículo, fugindo em seguida. A vítima informa que há câmaras de monitoramento em sua residência. Tombamento de carreta causa congestionamento de 13 quilômetros na SP-310. O tombamento de uma carreta na rodovia Washington-Louis, a SP-310, nas proximidades da cidade de Conobataí, causou lentidão no trânsito próximo à Serra dos Padres e gerou um congestionamento de mais de 13 quilômetros, de acordo com a Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das nove e meia. Segundo relatórios colhidos pela concessionária Eixo, o motorista trafegava em direção à capital, quando, ao chegar em uma curva acentuada no quilômetro 188, a carga de piso de revestimentos que transportava soltou e deslizou. O condutor perdeu o controle da carreta, que acabou tombando. Apesar do acidente, o motorista saiu ileso e não precisou de atendimento médico. Com o derramamento de diesel do tanque da carreta, o tráfico foi desviado para o acostamento com o retorno à rodovia a cerca de 100 metros adiante. A Polícia Militar Rodoviária auxiliou na ocorrência e um caminhão guincho foi acionado, conseguindo destombar a carreta por volta das onze e meia. Parte da carga precisou ser removida e a via foi totalmente liberada apenas no final da tarde. Adolescente morre após confronto com a Polícia Militar de Rio Claro. Um adolescente de 16 anos morreu após trocar tiros com a Polícia Militar no final da manhã de terça-feira na Rua 29, no bairro Santa Elisa, em Rio Claro. Segundo informações da ocorrência, o menor era o principal suspeito de uma tentativa de filme de sírio ocorrida momentos antes na Rua 19, no bairro Mãe Preta, por volta das oito horas. A vítima, uma mulher de 36 anos, estava sentada em frente à sua residência quando foi atingida por um disparo na cabeça, feita por suspeito. Populares ouviram os tiros e, junto com familiares, prestaram socorro à vítima, que foi levada à unidade de urgência e emergência Nossa Senhora de Lourdes, conforme informado pela assessoria da imprensa de Santa Casa de Misericórdia. Durante o patrulhamento, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, agentes do décimo BAEP receberam informações sobre o paradeiro do suspeito. No local indicado, avistaram uma motocicleta roubada que teria sido usada no crime, estacionada na garagem de uma residência. Ao notar a presença policial, o adolescente tentou fugir pelos fundos do imóvel. Os agentes entraram no local com o uso de escudo balístico e, durante a busca, o menor teria disparado tiros atingindo o escudo dos policiais, que revidaram acertando o suspeito no tórax. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado à UPA do bairro Cervezão, mas não resistiu aos ferimentos e o caso está sob investigação na Delegacia da Defesa da Mulher de Rio Claro. E o pai do adolescente também está sendo investigado. Felizmente, né? Uma sequência de crimes, um roubo da moto, a tentativa de feminicídio lá no bairro Mãe Preta, já no início da manhã de ontem, na sequência essa troca de tiros e a morte desse adolescente, que estaria, ainda preciso aguardar o resultado das investigações, que estaria envolvido nessa tentativa de feminicídio. O caso agora vai continuar a ser investigado. O pai do adolescente também consta como investigado no registro da ocorrência. Então, nós vamos acompanhando esse caso ao longo dos próximos dias. Infelizmente, uma informação que chega agora, já havia um comentário aí desde o início da manhã, mas nós, como veículos de comunicação, precisamos primeiro checar as informações. E a assessoria de comunicação da Santa Casa confirmou agora, então, a morte da vítima dessa tentativa, que agora se trata de um feminicídio, a Laísa dos Santos, que foi baleada, então, na manhã de ontem, no bairro Mãe Preta. Infelizmente, a Laísa também veio a falecer nesta manhã, nesta noite. E nós lamentamos muito mais um episódio de violência aqui na cidade de Rio Claro e vamos aguardar a investigação e os desdobramentos deste caso. Ademir? Vamos agora, então, à última notícia de hoje, do incêndio em Rio Claro. O fogo em ferro velho no bairro Santa Clara é controlado sem feridos, enquanto queima de canavial no Distrito da Assistência mobiliza defesa civil e causa desconforto à população. Um incêndio em um ferro velho na rua M4, no bairro Santa Clara, em Rio Claro, foi controlado rapidamente por três viaturas do Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu por volta das 15 horas e 40 minutos desta terça-feira, quando o fogo teve início em uma área de mato, propagando-se para materiais próximos ao ferro velho. A situação foi contida sem registro de feridos e não espalhou para as residências vizinhas. No local, uma grande quantidade de material plástico resultou numa densa fumaça preta visível, a longa distância. As autoridades investigarão as causas do incêndio e familiares de comerciantes na rede social afirmaram que uma pessoa em situação de rua teria ateado fogo em um terreno ao lado, gerando o incidente. Ainda na tarde desta terça-feira, uma queimada em um canavial no Distrito de Assistência mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O incêndio se alastrou devido às altas temperaturas e o vento, exigindo o apoio de caminhões das usinas para conter as chamas que chegaram à área desativada da usina Corumbataí, mas não atingiram a estrutura do imóvel, apesar de se aproximarem da casa de máquinas da antiga propriedade. A fumaça densa se espalhou pela cidade, chegando ao centro de Rio Claro no início da noite, causando desconforto aos moradores devido a um forte cheiro desagradável e afetando a qualidade do ar na região. A população foi orientada a evitar atividades ao ar livre durante essas situações prejudiciais à respiração. Mais uma queimada e a situação complica, Carla. Com certeza, de grandes proporções. Essa fumaça se espalhou por toda a cidade, aqui na área central. A situação estava bem difícil no fim da tarde de ontem e várias equipes estiveram lá no Distrito de Assistência para colaborar nesse combate às chamas. Enquanto isso acontecia, também esse outro incêndio lá no Santa Clara. Então, conforme o Burigo comentou, chegamos ontem a 40 graus de temperatura, né, Murilo? Muito quente. E com muita fumaça, ainda para piorar o quadro. Para piorar. Falta, a gente sabe, conscientização, as pessoas vivem ateando fogo, não tem essa consciência e o período é muito complicado, né, Carla? E ontem a cidade padeceu por conta dessa fumaça, né, no período da tarde, início da noite, e perdurou por algumas horas, né? Quem sabe aí com a chuva que está por vir, é a expectativa, tenhamos mais tranquilidade nesse sentido. Vamos torcer. Vamos torcer.